O banheiro é uma das partes mais úmidas que nós temos na casa e para isso eu vou resolver esse problema fazendo um concreto hidrofugado para se fazer um concreto hidrofugado precisa-se usar um produto hidrofóbico ou um hidrofugante nesse caso eu vou usar o rebotec para fazer o contrapiso para um saco de 50 kg de cimento que é um traço de concreto que fazemos a gente vai usar 2 kg do produto então isso aqui para mim é 2 kg é um pet 2 litros cortado na margem de 2 litros então nós temos 2 kg do produto o que a gente vai fazer? se você for fazer na enxada é aconselhável você misturar todos os agregados areia grossa, pedra, cimento junto com o rebotec e somente depois adicionar a água se for feito na betoneira você pode colocar antes, pode colocar depois não tem importância porque na betoneira você consegue mexer por bastante tempo e fazer com que o concreto fique homogêneo e que o hidrofugante possa envolver todas as partículas da areia então vamos adicionar agora vamos adicionar os pontos aqui eu estou tendo agora um concreto hidrofugado esse é o concreto que eu vou colocar no contrapiso do banheiro aí pessoal, está sendo feitas as mestras olha aí o concreto como que ele ficou depois de hidrofugado o concreto para você fazer o contrapiso do banheiro você vai fazer do modo que você sempre fez se você usa o traço 7 latas de areia, 7 latas de pedra ou 6 latas de areia, 7 latas de pedra isso aí não vai mudar a diferença é que você vai adicionar o rebotec junto com os agregados areia, pedra e cimento então a diferença está justamente nisso o que faz o contrapiso do banheiro se tornar hidrofugado é o rebotec nós já fizemos aqui metade desse banheiro e você tem perguntado Josias, aonde que compra esse produto? você pode ir até o lojista da sua cidade e pedir o produto se ele não tiver com certeza ele vai fazer o pedido você vai encontrar na internet também em vários sites como a Inove você vai encontrar esse produto e você vai encontrar também nas lojas físicas e você encontra também no grupo Tambaz você vai encontrar também no site da rebotecbrasil.com.br está certo? eu posso dizer depois que eu passei a usar o rebotec eu não uso mais outro impermeabilizante até o momento ele é o melhor que eu conheci você gostou do vídeo? deixa o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui! e até o próximo vídeo! e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma